Em Pirassununga, o corpo de uma mulher também foi encontrado em uma área de mata no bairro Ramalho. Trata-se de Tainara Leme Sabino, de 26 anos, desaparecida desde o mês passado. A perícia esteve no local e os restos mortais foram encaminhados ao IML de Limeira. Por enquanto, ninguém foi preso.